Música Todo mundo sabe aqui que na administração municipal um dos poucos órgãos públicos que receberam votos de aplauso foi a biblioteca. O nosso amigo Edis Lovic, professor, que faz um brilhante trabalho. Foi colocado para fora sem nenhuma justificativa. Injustiça. Então eu peço a vossa excelência, como novo secretário da administração a partir de amanhã, que oriente o prefeito. Que ele não seja fervoroso por conta da derrota da filha. O que está dando certo, continue. O que está errado, mude. Agora que não seja injusto com as pessoas que venham trabalhando em prol do nosso município. Muito obrigado. Vereador Jorginho, eu queria também dizer que o senhor está coberto de razão. Dizer do respeito que tem a vossa senhoria pelo brilhante trabalho que o senhor desempenha aqui nesta casa. Também jovem, de uma família tradicional dentro da nossa cidade, família Lapa. O senhor corresponde muito bem, muito, muito bem ao nome dessa família. Com seus requerimentos, com suas proposições, com suas cobranças. Cobranças dentro daquilo que nós, enquanto vereadores, temos o dever de fazer. Concordo em número, gênero e grau, a respeito do nosso amigo Ed. É uma injustiça sim. É uma injustiça porque aquela biblioteca tornou-se viva nos últimos 12, 15, 20 meses aí. E que a gente vai fazer essa interlocução e esperamos ser atendido, Ed. Conte conosco, com todo mundo aqui. Eu tenho certeza que cada um desses 15 vereadores pensam exatamente igual que se pronunciou o nosso vereador Jorge Fernando Pinto Lapa. E vamos, se Deus quiser, ter êxito aí nessa convocação, nessa sua nova convocação à frente daquela instituição. Muito obrigado.